Ai, já tem CR boy Ah, sim, telando né Precisa ir assistindo a live e dizer como Hoje me botaram pra jogar Não, eu vou telar Hoje me botaram pra jogar também Me botaram pra jogar Do cara de meu embolador Hoje vou jogar Calma, calma Eu Supremo E Bob Vamo Sei lá Renata, pô, Renata tá aí também Calma, Renata tá também Tá A gente tá tudo no slot 9 aqui Vamo jogar Quer jogar? Bora, bora, bora Mas tem vaga não, pô Tem, pô O slot 1 O slot 1, tem gente lá Contigo Bora pro 7 Bora pro 7, bora pro 7 Não, 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 vai colocar pra telar, pô Você já vai colocar já Cadê? Já botaram pra telar já? A Acã Entrar Acã A Ponto, vai colocar a gente com a tela agora Eu já tô Cadê Estão procurando Eu, Renata e Bob Chica no slot só vocês Se eu for A gente tá no mesmo slot, pô Slot 9 Calma Botaram Slot 1 Tá faltando Que eu vi aqui no ó botaram Rinaldo botaram o Supremo só faltou só faltou no vídeo só faltou no vídeo não sei se ela chegou ó não falei com a menina ainda não pra falar com ela pra gente ó como é que se escreve Joe Joe J-O-W aí já veio todo mundo? cadê o Bob? J-H-O-W depende né depende né tem gente que é J-O-W eu tenho um amigo mesmo que o dele é J-O-W mas o nome dele é Joe o nome dele é Joe esse não? não, Joe a Joe né é e tem gente que é J-O-W Joe vai depender muito da pessoa ei Joe prazer Joe danizinha seja muito bem-vindo danizinha obrigado pela presença se estreia insano hoje vai ser pesado e louco tá é danizinha minha prima? provavelmente é a tua prima tá aqui marcando presença tá ligado e aí falsa eita e aí esperando só a danizinha voltar com as livezinhas dela insana pra gente fazer aquele double double live nem joga não, joga tá mais não, hein? aí danizinha ela joga, ela mal joga você pra que você usa pelo como jantar meu pivete supremo tá no live, hein? é, e nessas 5 kills e 5 bullies que diga e então? tá cobrando aqui a gente deu 5 bullies ontem, pô então é isso aí que ele tá relembrando a gente deu 3 bullies seguido e 2 aleatórios então quer dizer que tu eu tava jogando não, pô tu tava na festa ainda falhou pela fogueirinha danizinha tá no jantar não, tu tava na festa ainda quando tu pediu pra entrar eu não tava com ele mais não já tinha trocado por outro já, Renato tem trocado por outros não, era outro não era outra olha, a danizinha tá falando aqui Renê todo falso faz um mês que chama pra jogar que mais? mentira ele é falso mesmo e tu nunca vai rapaz, eu tô devendo uma partida já entrou aí o Léo me chamou pro campeonato ah, tô devendo uma partida pra quem? olha, a Faustine tu nunca vai jogar com ela um mês tá te chamando mentira, pô palavras dela, né? palavras da menina Dani eita mas ele é desse, pô cheio de crocodilagem tá ligado é ela? Renato é quem tá falando aí, né? olha aí, ó o Zapelo tá falando pra chamar depois pra jogar a gente chama, pô tranquilo depois da do da transmissão do X-Stain aí não tem o 4x4? vai ter? conta eles, sim, então mas o o os Apelinhos da Saline não, pô ahn aí no caso o Bob o Bob não o Ding vai? vai vai, né? hoje eu não tô muito pra jogo, não nem eu? também não também não se quiser jogar aí no meu lugar então se ninguém tá pra jogo, né? então esquece não jamais falso demais, pô iiii, falso demais o Tenizinho vai dormir 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 acompanha aí, tropa eu dormi falou, falou valeu, Bob Lee vai mesmo? vai, Caô vai, Caô o Ding lindo chegou Caô, pô o Ding pra até lá logo também, pô entra o Ding, entra o Ding nunca dá tempo Bob foi Bob foi Bob foi embora tá eu mesmo? o Bob tá aqui ainda vai entrar pra até lá? não dava tempo mais não é sempre assim, Bob Bob não Ding aí, ó ó o Tenizinho mandou avisar aqui que tu era mesmo crocodilo demais cadê o Camp? tá perguntando dele pelo Camp cadê o vovó? tá em noticiar aí, Supremo oi o Tenizinho tá perguntando pelo Camp vai ser quando? vixe, comei todo manda uma olhada lá no Instagram a olhada lá no Insta qual é o arroba? eles tão é underline ntj camp e esporte tá aí recado dado recado passado então segue lá Tropinha e segue todos os que fazem parte aqui tá line né Tropinha tá ligado eita vixe tem alguma negra que pode adicionar é o gado é o gado eu vou caçar aqui sou gado não moleque eu não nega não 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 é gado não ó presta atenção vamos lá vamos lá focou rapaz eu ia falar uma coisa agora eu vou ficar calado então agora fala é negado não né Bob não vai marinho não tô falando hoje tem oita tem hack na sala olha olha o o terceiro elemento aí do da line oxe olha a line 5 aí como é que tá essa parada aqui oxe os caras tão só com roupinha de boot pô e de Adam né de Adam sem habilidade nenhuma só pra ih rapaz oxe só entrou só entrou só entrou só entrou só entraram bora ver bora ver vou até ver 6 slots até o momento não 6 não ok boia l3ks você entrou com 2 line hoje l3ks você entrou com 2 line hoje já tem treta aqui ó l3ks o slot 1 matou quem procura saber aí tropa slot 1 com quem vê quem foi que já perdeu um oponente aqui 1 1 1 é com a própria l3 l3 contra l3 l3 contra l3 aí tá pelo diguin tá aí ah o diguin tá aqui filhão tá ligado diguin tá só os comentários hoje ó fez a rotação aqui ó o kamikaze já tá rotacionando pegando a visão dos demais também flanqueado já deitou um o mt aqui já foi pro chão o bombeiro conseguiu levar o outro lá e aí kamikaze vai morrer ou vai matar vai matar ou vai morrer vocês querem ver quero ver kamikaze 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 eu passei eu passei fez na desvantagem lá deitou um ainda só que já conseguiu levantar tá na desvantagem se ruxar dá pra ruxar hein vendo gelo meu senhor se quiser dá pra ruxar na verdade só pê só pê que der é isso aí então um squad da L3 vai pôr o outro squad da L3 o squad da L3 que ficou fora foi o bombeiro ó o gado e o 6 tá tendo treta em outros lotes tropa é o 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 já conseguiu levar 3 a do squad da PTF o squad feminino na verdade né a line feminina da PTF tá conseguiu levar 3 de qual squad tem o o slot 6 tá sozinho o slot 6 tá sozinho da PTF eu acho que era o eu acho que ele ia entrar nesse squad não ok aparentemente mostra demonstração o slot 9 o slot 6 entrou só um cara é ficaram ficaram com o slot 7 ficaram no lugar dele é acredito o 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 seria o a line principal contra a sub e como é que é sua visão por dentro dos baste 2 aí ele falou falou você é só para tentar depois no grupo da guilda ah tá par par então assim um squad um squad lá em rinan outro squad em shipyard as4 olha a tocação aqui ó quem slot 5 ator não sei com quem mais mas é com slot 5 o pinguim aqui já estava levando tiro aparentemente é contra o slot 9 o atl gv gomes já está correndo vindo naquela direção de de katiliska ali slot 5 estava esse não é contra o slot 12 também está lá na katiliska na katiliska slot 12 contra o slot 5 isso slot 5 ainda permanece não o slot 5 correu para o observatório agora eu queria saber qual é a intenção desses caras aqui fogueirinha aí leão renei ramos obrigado pela fogueirinha meu cuivete tamo junto é eu tem que agradecer na live né cara eu pensei que tu não sabia se era eu é isso aí meu cuivete e se bater a meta aqui se bater vou estimar aqui alguém saiu do escorre 10 visualizações aqui simultâneas a gente queria uma sala personalizada e queria até para os inscritos eita eita só bora aproveita que sexta-feira a gente vê o sábado quinta-feira sexta filhão é quinta deixa eu ganho a minha na sexta porque tu ganha toda na quinta eu ganhei a minha na quinta eu acho que foi porque tu parou de jogar não quem parou de jogar os caras ganham na quinta eu ganho na sexta eu ganho na sexta também toda vez o cara já ganha na quinta como é que é isso e o Godoy tá ali solitário a PEC dando aquela campeirada aí ó o Zapelo falou esses dois eram da mesma line aí se eu não me engano aí ele saiu e o Furo quebra cal ah tá bota o PEC ah mas engraçado né de um oito dias de diferença já quebra toda uma uma parada porque eles estavam benzão semana passada é isso aí não temos nada a ver MTX aqui pegando em Factory PTF ali fazendo a sua rotação por Graveyard opa treta treta slot 4 slot 8 slot 4 slot 8 isso boa eu que já tá no chão relax daquela daquele suporte as meninas sempre fica dentro do lugar né essas meninas tem que agressivar um pouco mais tá aí vamos guardar essa observação por vamos ver se vai dar certo ó já tem squad lá em cima vê qual squad que tá lá em cima por favor por favor me avisem será que você tá aqui fazendo aquela aquela movimentaçãozinha pra pegar é o slot 7 slot 7 beleza eles estão se aproximando o slot 8 o slot 8 continua na preta isso o slot 8 tá aqui o slot 9 também tá por perto não mas o slot 9 ele tá lá em cima tá lá em aí ele tá numa treta lá o slot 11 tá chegando lá junto com o slot 8 o slot 9 tá trocando sozinho já o slot 11 vai pegar todo mundo de coxa e o slot 12 se brincar já chegou aqui já deitou um BH já conseguiu levar um kill faltou metade de vantagem agora o slot 8 e o da MTX pra falar a verdade tá todo mundo envolvido numa treta uma treta só e tá avançando o cara agora da L3 tá avançando jogando aquela granada só que ele não sabe que a treta aí não envolve só um squad a treta lá envolve três squad essa treta aí tá envolvendo a L3 KS a MTX PH conseguiu levar mais uma treta dois cinco flugueirinhas o zapelo mandou obrigado pelas flugueirinhas meu pivete treta no slot 5 slot 5 tô chegando não sei com quem é já já foi hypado dois os caras não vão querer mais não quero jogar viada não tô só observando aqui contra quem por favor deixa eu ver slot 4 eu cheguei na hora do capo slot 7 do capo do miguel já hypou já os dois e é slot 12 com slot 5 é 2x2 ah 2x2 encontrou esse cara lá que tava liado tem um áudio meio bugado eu vou voltar lá eu vou voltar pra tetra lá do slot 4 um dos slot da mtx na verdade o cara vai ruxar no cara do de boot com o rotor de boot vai atacar aquela galera temperada eita deitou derrubou um derrubou um vai ruxar puxou mira puxou por debaixo mira puxou pro chão aí o cara ficou com medo não vai ruxar junto vai ruxar agora agora não 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 o cara ele tava sem arma de rush já foi hypado aqui ele tava segurando o dedo a mira dele tava abrindo aí a arma esquentou então seguimos com um squad da mtx tem kills porém no outro em posicionamento um squad da ptf a line feminina então vai chegar vai pegar o cara sozinho lá e o moreno feito nunca capa sempre a gente chegou lá já tá aqui 3 3 eita segurou no pé bugou bugou no pé se subir se ruxar mata se ruxar mata se ruxar mata faz a fila e vem um de cada vez e a musa conseguiu levar deu tempo não perderam ninguém slot 2 tretando com quem aquela velha parpa já tô vendo aqui o Kami já tá no chão é o slot 2 contra o slot Kami Kami L3 Kami eita tem mais outro slot embaixo hein a slot MTX aqui filéu já levou um a treta aqui tá insana aqui ó que tá sozinha ó sim aqui é da daqueles caros lá né da PTR aham estão tretando e do lado tá o squad do squad 11 é da L3 eles subiram então aqui eles já fugiram da treta eles tão pegando o safe agora eles tão tentando fazer a rotação o squad da PTF aqui tá tentando fazer a rotação por baixo de de factory porém os caras tomam radaça aqui até ruxaram avançando aqui com o Gustavo já deitaram um eita levou levou mais um eita o Gustavo o Gustavo tá doutrinando aqui mas teve que voltar pra salvar seu companheiro que foi ao solo porém quem é esses 4 que chegou aqui porra o BH é o slot 11 o BH deu mole MTD x eita chegou ruxando e não deu Miguel não treinou ele franqueou aqui poxa MTX continua na treta e passa informação que é o slot 2 ainda segue lá caído tem só um então temos quantos temos temos 1 2 3 4 5 estão tomando bala de baixo de cima de todos os lados aqui infelizmente esse quadro MTX tá complicado de sair tem um cara lá em cima na época que ele tá sozinho acho por isso que ele não atirou ainda na antena aí o slot 4 se não me engano o fly fly mts ele não atirou porque ele tá sozinho se não ele já tinha atirado só que aqui agora o Pascoal já tá chegando pra pegar ele por trás então ele é L3ks zap salve meu parceiro aléu apeludo aléu aléu pilão eita sobe o tio mob tamo junto meu parceiro tio mole tamo junto isso aí meu pivete capa nunca capa nunca do Pascoal ligou ali naquela velha contenção tamo junto meu pivete ai tomou aquela velha bala ISV peito peito sempre capa nunca treta lá embaixo no Passacal slot 3 alete já foi pro chão oxi quer matar o tal de pistola o NQ slot da MTX já conseguiu já conseguiu rapar mais um squad então agora temos um 2x2 x2 3x2 a musa já foi pro chão a musa já foi pro chão a letra já foi pro chão mais uma vez o Pascoal conseguiu fazer seu já foi não caiu só caiu de novo agora só tá a pá do Moreno conseguiu segurar a Cal foi eliminado eliminado então agora é agora é um 2x2 meu parceiro vamos ver se vai se dar bem nessa transição Miguel já tá tendo um já foi pro chão um já foi pro chão e o Edu conseguiu levar o o squad da MTX fazendo 5 kills e vai com você meu parceiro eita zap silenciou o zap por 10 minutos manda aquele salve o que aconteceu foi o boia da MTX então temos a MTX em primeiro com 5 kills o a PTF com 5 kills também diferença agora vai ser só a pontuação de colocação porém foram bem demais também com 5 kills ficou em terceiro posso dizer que a line feminina da PTF então a PTF conseguiu levar pra segundo e terceiro lugar top 3 2 squads é isso aí ultimob são primo é treta de família dá ideia vocês aí avaliação foi uma foi uma boa trocação mas as meninas aí da da PTF tem que agressiva mais é o que eu venho dizendo todo todo domingo mas só que elas estão na estratégia delas de liberar safe porém estão conseguindo sempre uma ótima colocação mas toda vez que elas estão saindo do gás elas morrem já percebesse não tranquilo acontece porém aqui estão segurando a posição estão fazendo kills e ficando sempre ali aquele top 5 top 3 e tendo aquela consistência até se manterem assim uma ótima estratégia para chegar ao topo né porém nesse caso aqui deles agora o que vai ser decidido justamente é a questão de posição porque o número de kills foram iguais se o terceiro lugar tivesse feito algumas kills a mais teriam até mais posição do o primeiro e eu entendi que foi essa a tua introdução na questão do ter um pouco mais agressivo porque por exemplo aqui a l3 ks ficou em sexto lugar ficaram com sete kills acaba que eles tendo mais pontuação do que o quinto lugar por exemplo é isso aí gabriel meu pfede Salve Se tem vaga nesse X-Trainer Pô, mano Vaga pra entrar nesse X-Trainer aqui Tem que falar com a Fada Fada Ela é Organizadora do X-Trainer Aí tipo, o zap dela Eu não vou poder passar, né? Infelizmente Se eu conseguir aqui o Instagram dela Com alguém aqui Eu passo aqui no Até o final da transmissão Pra qualquer coisa Se alguém quiser entrar em contato Falar com ela Sinto que ela seja Uma das líderes da PTF Tá organizando o X-Trainer? Aham O Gabriel Eu tô pela interação, meu parceiro Calma, Zapela Tá segurada, pô Vamos tá dando Dando banho Todo mundo aí nos comentários Que é pra Tá ligado Pra não perder a audiência, né? Ele manda o primo dele, pô É primo dele, né? O Zap É, o Zap é primo dele Ah, tô ligado Ele tava falando que queria descer a patente do Menor É, é só primo É, mas aí Você já voltou? Vou voltar aí No bagulho Vendo no Voltei, tô aqui Aí, ó É bem que tu falou O Moreno tinha entrado realmente na Na line errada, pô Eu tô ligado, pô Essa CIA aí, ó É a CIA, pô No final das meninas ali E tava no Sozinha Será que a CIA É a Fada? Não sei Ou a Fada hoje tá ali É, não quer jogar E colocou a reserva pra jogar Desde semana passada Que a Fada não joga, né? Você viu isso, né? Não, semana passada A Fada jogou, pô Não jogou Ela jogou uma partida Primeira E as outras duas não Tem certeza? Aham Tudo bem Isso aí Não criamos canicos Meus moderadores Segue aí Que tu manter Aquela paz Aquela tranquilidade Nos comentários Obrigado E Tamo chegando aí, tropinha Se a gente segurar Até o final da live 10 10 visualizações Simultas Eu acho que não tão divulgando não Sei lá A gente vai A gente vai ter Aquela Linha É Eu faço Eu crio Fiz um Oi Qual é o É O título da tua live X-treino classificatório Eita Bota Bota X-treino feminino Pra tu ver Se não aparece, gente Será que Os caras É tão gado assim Mas Quando Eu tava fazendo Transmitindo X-treino feminino Lá da Lá da santuária Mano Quando eu botava lá X-treino feminino Oxe Dava 300 400 Mas só que Aqui aí Eu vou tá fojando Não é um X-treino É um X-treino Fala um teste Fala um teste Tomei que vem Eu boto Quero ver se vocês São gado assim mesmo Pô Vai Vou ter a confirmação Ah Jogo de gado Divulga Tropinha Meus moderadores Pô Fazer lá Vamos fazer Aqueles forços Básicos Aquela divulgada Divulga Divulga aí no status Do whatsapp Divulga Divulga lá No facebook Tá ligado Coisa boa Divulga aí Pô Eu sei que todo mundo Tem um grupo Do whatsapp Tá aquela divulgada Insana Vamos ver se a gente consegue Bater 15 15 visualizações Pô Tropinha que tá assistindo aí Escreve no canal Tá ligado É aquele Não esquece de clicar No botão de seguir Né Pô Fortalece O resto da tropa tá calado Inata Cadê Bob Bob não Rafael Obrigado pela fogueirinha Meu parceiro Tão junto Pra falar a verdade O Bob não tá nem aqui Tá não Saiu Ele saiu do Começou outra sala E o Bob não entrou Bob não O Ding não entrou É Nunca entra Zap Valeu pela fogueirinha Meu cria Tamo junto a nós Uou Uou É um lençol dobrado Tamo junto É isso aí Meu cria Valeu Esse tio Clay Ele é um cara Cara do caramba Tá agradecendo Aqui Essa fogueirinha Aqui no Tato E voltamos Entrou mais algum Esquadra desfalcado Quem tá aqui Só pra eu saber Além do Supremo Eita Entrou Mais um aqui também No slot 1 Valente da PTF Acho que tá Valete não Valete é Sempre Valete com Valente Junto com o bombeiro Da L3KS Não sei Ding e Renata Tá aí Quando eles acharem Uma trocação Talvez eles não vão falar Eles são tudo assim 12, 11, 10, 9, 8 7 O slot 6 não tá 4, 3, 2 6 Tá em falta O slot 5 também não entrou não Os dois caras de O slot O slot L3KS Na verdade Que é o slot 1 Eles entraram meio que Só os apelos O bombeiro que entrou É isso aí Rindo que vejo Coraçãozinho Chuva de coração Vamos dando aquela Passada insana Tô preguiça aqui Bicho Então temos um squad No Rio Inno Pra Mabelux Temos um Bombeiro O slot PTF Feminino Está Em Crossroads Temos um slot A PTF Centralizado Em Brasolia E temos também Outro squad Da PTF Isso Mas é o mesmo squad E temos Em Mount House MTX Em Mabelux Então Possivelmente Temos um Confronto PSD PSD em trocação O slot 1 Foi levado O bombeiro O bombeiro caiu Deixa eu ver O slot 10 O Borel Levou O bombeiro Então é isso É o slot 10 Que ia ter A procação É o slot 12 Que está em trocação Com o Slot 12 com o slot 9 Tranquilo O slot 12 Está de volta O slot 12 Então segura aí Até o final da sala Que a gente A gente pode conversar Em relação a essa sala De x1 Beleza A gente cria um x1 Normal X1 Dos crias Aquele que a gente cria Em purgatório Não cria um 4x4 Dependendo de quantas pessoas Ferem participar Eita Então já rusharam lá O menino está meio rushando A Dada Qual é o Dudu Não sei A Dada A Dada Só brota Alemão avançando Ó Presta atenção Slot 9 com o slot 12 Nossa Estadeia recuada Aí não deu O slot 12 Foi engolido A PSD Consegue fazer Suas skills Então Como só tinha 3 Nesse squad A Easy Que era agressiva Está sendo agressivada Está sendo agressivada Quem é agressiva? Slot 1 Em trocação Hoje ele é baixando Já tem 2 no chão Valete no chão Valete no chão O bobeiro já foi O 6 Tenta Porém Vai dar a TL Não deu chance Alguma E o Gomes Leva 2 Dois Dois É isso aí O Iacuba Está no squad Errado É verdade O squad dele É o squad 9 Esse erro De De posição Em slot Sempre acaba O caso Nessa situação Irru Voltei Irru Voltei Bora Ok Bens Quase Estou com medo Né Esse fly Ele está meio apaixonante Cada vez que eu telo ele Ele está mandando meu coração A gente está apaixonado não Eu acho que ele apaixonou Pela tua voz Será Será que ele consegue Ouvi minha voz Ele jogando Mas ele ficou até o final A outra Ele foi um disse Que conseguiu Ficar Na live Velador safado Aquele salve Tio Mori Obrigado pela fogueirinha Meu cria Estamos ajudando Quem está zoando A live Salve pro tio mob Não meu parceiro Salve Salve Meu parceiro Tio mob Tamo junto Do Slote 8 Do Slote 8 Mandando Farpinha L3K Esse aqui Slote 8 É Sala lá o Joker Tá o Joker E o Telax O Telax 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 Dela X 777 Sei lá Se é Delax Se é Dela X Exapelo meu parceiro Tu com o moderador Dá uma segurada Aí Pô Truta de família Tu resolve na festa de Natal Caralho Mandei Eita Eu tava jogando com os dois ontem Ah foi Eles dois Eu e E o Ding A gente Trocação 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 Tamo jogando É o 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 Parece eu Não Eu tô Falando aqui O MT Eita Menina agressiva De Barret Não E o MT Doutrinou Simplesmente Doutrinou E conseguiu levar Esse squad Falta Agora Nesse X Treino Aqui Quando eu Vê Esse Jogando De Barret Madara Madara Saudades Madara Doutrina Saudades Madara E ele é da MTX É isso Da Easy Não lembra Da Easy Saudades Madara Me doutrina MTX Ave Maria O menino não é bom não Vocês falavam MTX Eu só ouvia Olha o Zap aí Dizendo que o Zapelo É Esquizofênico Esquizofênico Assim mesmo Sem farpa Sem farpa Zero farpa Zero farpa Deixa pra farpar Em casa O próprio E aí tropinha Vamos conseguir Bater a meta Dos 10 10 10 visualizações Simultâneas Até o final Da partida Pô Cara Acho que é complicado A gente fazer Aquela salinha Insana Tá ligado Vamos bater a meta Vamos bater a meta Vamos bater a meta Se a gente atingir a meta A gente dobra a meta Já diria A minha Companheira Dilma Vamos dobrar a meta E quando atingimos a meta Dobraremos a meta Oi Tô dizendo A minha A minha companheira Dilma Vamos Vamos lançar uma meta E quando atingimos a meta Foi Tua live tá travando Tá travando A internet que é boa não A internet não tá boa não Vambora Por favor vejam possíveis trocações O meu Entendeu Uhum E meia 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 três Sessenta Cinquenta e nove Pois é que essa hora Era pra tá com Essa hora era pra tá com Quarenta O meu O meu Tá travando aqui Cinquenta Mas isso é porque Tá ligado né Eita O Godoy Eu acho que caiu Ó Possível trocação aqui Da L3 Contra o squad Da Da PSB Drop 9 O 9 já levou o MR Só sobrou o MTX E o BH Pega um pouco mais avançado Não vai dar Vai que vai dar pra me deixar sair dali Eita O bichinho já deitou um O MT já conseguiu deitar um Agora É ficar esperando pra não deixar o avanço Do Pedro pra conseguir salvar e nem do alemão E dificilmente ele não conseguir salvar Já levou uma E vai salvar Ele O Pedro já avançou ali Já vai salvar Já vai salvar Conseguido levar uma aqui Não vi quem Treta da Slope 10 Contra quem E aí contra quem o Slope 10 tá tretando Por favor Eita O TX Seu um tiro eu não consegui levar Você chegou costa hein Você chegou costa lá Quase 7 Então temos aquele Sando bicho insano É A armamenta tá chegando ali Naquela palcação Lado É Da MT Não L3 3KS é isso É É 3KS Mas acho que elas não vão Não vão não porque o gás tá fechando O Slope da PSD já preferiu Dar aquela recuada Dar aquela avançada Já que Não perderam ninguém Eles ryparam Ryparam O O Squad do L3 Ah então na verdade Quem chegou Pela ponte foi o Godoy Que tava fora Deveu uma das meninas Boa TTS Que é o menino Tá Tá em treta A Babi Não consegui derrubar um Mas já foi Pro chão A Cia Deitou um A Babi A Musa Healer Enquanto a Cia Tenta finalizar Finalizou o Godoy Então temos aqui Um avanço Aí conseguiu salvar Aí tá tomando um de outro squad também Já tá tomando um de outro squad em cima É outro squad da PFD Não é isso Eu acho que é outro squad da PFD Não Eu acho que é um squad da PFD Não é só um squad da PFD Squad da PFD tá tomando Levou do FLA 4 Da PTF lá Qual slot assim? Slot 4 Isso Então a treta não para aqui em Brasília De modo Eu vou procurar saber aqui Quando acabar essa sala E Que passo É tranquilo Quem quiser saber Qualquer informação sobre o X-Trainer Quando acabar essa sala Eu tento passar O PTF Neves levou um colchão Naquela trocação gostosa A PSD tá no gás Com o alemão Tentando segurar aquela posiçãozinha básica Cuidado meu filho Que agora o gás vai tá machucando Doutrinando Ixi ele vai dar de frente com o slot 10 Só presta atenção Só presta atenção Bora Eu tô dando aquele avanço Queria recuar Vamos lá tropa Passa de slot em slot aí Pra ver se tem possíveis trocação Slot 7 Slot 7 Tá dando aquela segurada Slot 7 e slot 10 Tem o 10 com Com 7 Com 7 É com 7 Que eles estavam trocando Mas só que desistiram De ficar trocando Que é a trocação O PTF levou o alemão Ah não Vi quem foi E agora são T3 Foi o PTF Léo Neves Eita que capim Sanderlucky TNTX seguindo o posicionamento Que é o que interessa Levaram um pro chão O Aurel já foi pro chão Ao solo O Gomes Conseguiu fazer uma kill Se tivesse Se derrubar Ficou difícil de salvar Tô por um TRIZ Um TRIZ Agora vai ter que fazer A rotação por baixo O Lipin Pra tentar sair Pra tentar sobreviver Luke não Sai daí Vivo Eu acho muito difícil É muita sorte É muita sorte Ele sair daí Vivo Ele vai conseguir ainda sair Mas vai morrer Puxado embaixo Eita chegou um ruxando aqui ó Levou um Levou dois É o FLA O FLA O FLA Agora me doutrina FLA MTX O menino meteu aquele ruxo insano E levou três pra conta Manda o coração meu pivete Que você Eu sei que você tá apaixonado Ele tá apaixonado por ti E a PTF E a PTF agora Eita Eu sou um menino apaixonante Eu sei E a PTF aqui agora Ela tá bem Posicionada A MTX Deixa que cheguei É o FLA O FLA O FLA O FLA O FLA O FLA Então agora Se tornou De 4x4 Se tornou um 4x2 Isso Boom A barra Que lindo Virou um 4x1 Virou um 4x1 Que não deu Para Novamente Tem Dois buias da MTX E MTX Doutrinando Nessas duas salas A diferença de kill Dessa vez Foi Tu não vai perguntar A fada agora O bagulho do X-Ten aí Vou perguntar Pergunta se ela é Essa C aí Vou perguntar Na verdade É outra pessoa Que tá Que hoje tá organizando Ela mandou lá no grupo Do vídeo Então Temos em primeiro lugar A MTX Com 6 kills Em segundo A PTF Novamente Com 7 kills E Outro squad Da PTF Com Uma killzinha Em terceiro lugar Então podemos dizer Que mesmo Com o posicionamento A ATL Em quarto Conseguiu fazer Mais pontos Do que o terceiro lugar Na questão de Kills Nesse caso Também conta E dessa vez A A A PSP PSD foi melhor E conseguiu segurar O quarto lugar O quarto lugar Oito kills Foi o squad Quem fez Mais kills Nesse Nessa sala Ligado Tamo junto Vai ser quantas salas Vai ser Três salas Essa é a última Vai ter a última Agora que é No caso É bermuda Purgatório E Kalahari Quanto tem Cinco minutos De Intervalo Entre uma No caso Entre a terceira sala Não Já tá criado Kalahari Tá criado Kalahari Então hoje Uma pessoa Criou as Três salas É Porque geralmente É uma pessoa Que cria Duas salas E Então é isso aí Deixa eu perguntar Aqui Já vou Tropinha Tem Mas Algo Acrescentar Menino Menino René Tchau Tchau Já mandei. Quem tá aqui ainda? Só pra eu saber. E eu. Andei aqui. Pergunta. Eu tô aqui. Oi. Apareceu a Margarida. Onde? Você vai querer entrar nessa? Até lá também? Ok, rapaz. Vai querer até lá também nessa? Pode ser. Vai, tá logo, tá logo. Acabou, já são. Vai, vai, vai. Não, pode já ter começado a... Não, vai começar ainda 5 minutos de intervalo. Assim tu já sabe, né? É de sempre, né? Passar só o ID pra tu. Eu fiquei com medo daquele... Daquele slot da S4 lá que entrou todo mundo e Adam. Suprão. Pensei que eles teriam entrado pela live, pô. Ele já pensou? A galera ficar telando aí. Entrando a live aí, pô. E tá aliado, Adam. A pergunta foi feita lá no grupo Tropinha. Já, já. Eu tenho a resposta do... Como vai ser a questão do X-treino? Se é por... Se entre em contato com alguém ou se é só lines convidados. Eu tenho a resposta do X-treino. Eu tenho a resposta do X-treino. Eu tenho a resposta do X-treino. É até isso. Assim,você, o SE, que… Esperemos que... Essa informação concreta só vou trazer semana que vem, infelizmente, pelo fato de que quem organiza não tá pra hoje. Começou. Mas deixa ele aí, apostos, porque aí daqui a pouco, né? 4x4 no Zambin. Bob foi dormir mesmo, velho. Daqui a pouco deixa tu ver. Ai, ai, da pelo imã apelão. É o famoso tio Clay. Vai, tá agora. Oxi. Tá aí dormindo não, né, corno? Acorda! Eita, reunião dos corners. Tá acabando... Última sala. Não dorme não, corno. Vambora. Então, vai. Beijo no bumbum. Slote 1. Entrou apenas um jogador, o Dungeon. Tá ligado no Dungeon. O Slote 3 das meninas só entrou um... É, só entrou... Tá faltando um. Slote 2 tá faltando um. Slote 2 desfalcado. Slote 3 desfalcado. Slote 5 desfalcado. Slote 8 desfalcado. 9 desfalcado. Isso é pelo fato de que, como demora muito, são 5 minutos, a galera se acomoda e vai pro WhatsApp. Depois, quando começa, eu não consigo voltar. Errou. Já viu, né? Só lembrança, só saudades. Tá ligado. Eita, meu lugarzinho aqui onde o Dungeon tá. Saudades. A la rale. Tá aí aqui, velho. Eu, em live, eu levei dois esquadros de... Pistolinha de cura, boy. Saudades. Ainda é o pé longo, não. Foi, boy. Eu acho que os cara me denunciou como hacker. Só foi capa. Trocação. Slote 7 com o Slote... Slote 9. Slote 7 com o Slote 9. O Dudu já tá dando aquela funkeada enzinha insana. Será que vai conseguir pegar alguém? Só que o Slote 7 deve só tá na vantagem, porque a gente tem 4 jogadores contra 3. Saudades da arma do Batman. Sim, sim. Zap, a gente vai jogar um 4x4 daqui a pouco contra tua, tua Guilda. Fala lá com os cara, pô. Eita, o Miguel já foi ao solo. O amiguinho deu aquela ruxada. Vai dar pra salvar? Vai salvar? Não vai. Sacrificou. É aqui. Tô telando, tô telando, tô telando. Slote 9. E o Dudu levou mais um. O Dudu conseguiu flanquear. Flanqueou bem. Lá pra tocação com o terceiro, Dudu. Aí já foi pro solo, o Lipin já levou o Dudu. Tá, dá, Dudu. Não consigo decifrar. E pra mim que não parece mesmo. É todo mundo que eu sou. Só sei porque tu falou. Eita, que capa do Alemão. Ih, Alemão. Só que se abaixando aí não vai dar pra... Vai salvar lá. Não vai dar pra salvar. O Luke. Era melhor ele ter que salvar quando colocar esse gelo aí. É, o Luke pega em cima da casa. Quem chegou, o Pedro. Já chegou pra dar aquele... Eita. Eita, capão. Deixa eu ver o capa voando. Eita. O Luke é pelão. Não. Farpou. Farpou. Eita. E o Luke fez aquelas duas killzinhas insana. É aquela velha história. Se for ruxar, vai todo mundo. Se for um de cada vez, vai e faz a fila. E o muleque tá insana. Vai e faz a fila, hein. Um de cada vez. Eita. Eita. Vai. Escuta essa. Ai, ai. O Zap mandou avisar que quer um x1 contra... Que quer um x1 contra... Que quer um x1 contra... Mas o bonde e a WM de cada vez, não sei eu não, mano. O bonde e a WM é a Rinata. Opa. É a Rinata. O Léo. O Din de Bob. Falou no meu nome. Opa. E eu irei criar. E eu vou criar uma sala de x1. Vou criar uma sala de x1. E a WM. Mas sabe que eu sou o melhor da WM? De a WM eu me garanto. Eita. Só bora. Bora. Bora, brota. Bora aqui. Bora da liquidar. Eita. Se agora for de lança granada, a gente conversa. Ah, sai fora. Então vamos também. Eu vou criar uma de lança. Eu crio uma de a W. Opa. L3ks. 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 Tá na trocação com quem? Eita. Já tem dois no chão? Ah, mas foi a trocação final. Cheguei no finalzinho. Quem que é x1 com o Supremo? Zap. 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 Ele é, meu Deus. Ele é amarela muito. MTX, MTX em trocação. Não, pô. Eu tô dizendo que eu não sou o melhor da WM, né? Mas eu tenho que ter um x1 com a WM. Slot 8 em trocação. Com quem? Vejam aí, por favor. Com 5. Slot 8 com slot 5. Com a boca, Renata. Vai dormir. Eu não. Vai tomar seu ar. Opa. Ó a livezinha. Formal. Ó a livezinha. Solta o beat. Drop no beat do Spike. Supremo. Enchendo o saco. Dá uma desculpa. Isso. MTX que dessa vez entrou um pouco desfalcada. Eu já consegui fazer uma kill. Safe. Tá prestes a fechar. Tá merecendo um enrodo. Ouvi-se. Tem um rabo. Opa. Passa-lhe o enrodo em torno. Tem um... Tem um... PTF. Slot 3 em trocação. Com quem? Vejam aí, por favor. Ó, eu acho que o squad da Herminão também tá em trocação, hein? É, ela mesmo. É contra o... Slot... Vamos, né? Farpando Acho que elas já levaram Já Era o último dos slots Era o último Eita Celashis é pilhão Celashis conseguiu fazer 2 killzinhas do slot que estava faltando Do slot 5 Sobrando a 5 6 squad Até o presente momento Temos 2 3 Squad desfalcados Porque não entraram ninguém E 3 slots completos Ah não mano Não está confundindo com o Zapelo não Ele sabe quem é O Zap mesmo Se quer a gente cria Aquela salazinha Incena Ligado né Hoje a gente tem contato Para saber né Se os caras vão querer jogar Personalizada Alguém entrou ainda Entrou Vamos ver o Bob Joe Eita Ó Slot 2 É o Gustavo aqui já deu 2 capas A visão aqui O vilão está O vilão está por baixo Está flanqueando É contra quem? Não sei Por aí Que eu estou na visão do slot 2 aqui O Gustavo vai fazer Agora a gente vai saber Para quem foi Não Procura aí É contra o slot do No caso o slot 11 Estava procurando aqui Mas não O Gustavo deu 2 capas O cara não caiu não Caso eles riparem agora O último que faltava do squad O Neto está aí tá Eita MTX levou aquele danilinho Insano para mim Então temos até o momento O squad 11 Para MTX Com Desabate Não A Renata disse Que eu amarelo Eu não É Nem que tu dá amarelo não Ah tá Eita Vai desce de bocão não Filhão Tô de bocão Tá ligado Nada Do discord Fui olhar agora Ela foi bem aí Na transmissão Esperar Deixa eu ver se ela aparece aqui Eita Vai ter trocação de novo aqui Em Kamikaze já tá no chão Kamikaze não Neymar Ô menino pra cair Esse Kamikaze Aí não cai não Já é Ela tem como salvar ele Mas não A capa do BH Vixe BH já foi pro chão Já levaram o BH Você quer um amigo As pessoas devem ter mais amigos Igual o teu O teuzinho 9 Acho que ainda tá voltando Slot 4 Viu contra o slot 11 Patroa tá 1 Só brota Ih Já não cheguei Tem x1 Slot 8 O Flá conseguiu levar o detestido Porra que que só foi Bora lá tropa Boca Pregui De matar Docação insana aqui Slot 8 Contra o slot Slot 4 Vamos ver aqui Dessa trocação Quem é que vai sair Aqui né Ó meu capa Ai Ai tava fácil Ai tava fácil Ai Léo Léo É pilhão Eita Ai Ai Eu Esse fly É ousado Cara Esse MTS Ele é ousado O menino é meio ruxador Não O cara já subiu Cara Nem ali estavam mais Cheguei atrás Mas eles estão mais bem posicionados em relação a safe Cara quem saíram da safe Vícios play Valeu pela fogueirinha Tamo junto Vícios play Valeu pela fogueirinha Meu cria Tamo junto É nóis Eita Deu a volta A MTX Deu aquela rotacionada Seu fly Que vai esgotar E ainda Conseguiu E ainda Conseguiu E ainda Conseguiu Levar um Aqui Tá ligado O fly Agora vai nascer Da captura Nossa O pressentinho O perigo Do caos Só que aí Só que aí O Dela X Tá naquela segurança Tá naquele velho Suporte básico Ave Maria Já tirou 112 Do menino Levou até o poleto O poleto Foi embora Junto da bala Aqui Que eu tô vendo Isso ali Levou Um Os quadros As meninas Tão pretendo Também Tão Delax Eita Levou Um fly Tretas Vem Ah Ele Tava Conseguiu Salvar O Solotov Ainda Mais O Kappa Que esse Menino Deu Foi O famoso Kappa Dos Deuses E Sem Se Ignorante Rapaz Coisa Insanamente 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 Ali Próximo Também Ali Tô Vendo Aqui Já Na O L Também O LX Também Tá perto O LX Tá por ali Tentando Segurar Os pontinhos Na galera Da MPX Pronuncia Nome Desses Caras LX LX A gente Pronuncia Da forma Que a gente Pensa Que é Tá ligado Tá ligado Tá ligado Falida Da Que viagem Essa doidinha Que viagem É Pera Que arregue A lama Do cara Ai Posse dele Em trocação Com O Slotov L3KS Tem um drop Zinho Pra dar Aquela Velha Segurança Aquele Covizinho Insano Teus Eu vi Eu também Vi Eu também Vi Eu também Só Capa Vermelha Ele Dizem Só Capra Amarela Isso É Vermelha Isso É Uma Ofensa Eita É Isso Obrigado Pela Fogueirinha Zabe Tamo Junto Menino Menino Agressivo Tem Menino Doutrina Do Passa E aí Tu acha Que esses Caras Não tem Pai Mãe Não Poupa Tava 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 Dessa Forma Ai Não Dá Tô Feito Véi Tô Feito Foi Eliminado Chegou Deus Aqui É Apeludo É Apeludo O LX Ali Infelizmente Ele Veio Pra Boca Do Lobo O Deus Doutrinando Me Casando Aquela Contenção Insana E Talvez Chegando Mais Um Squad Olha O Lança Moço Que 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 Solotov Solotov Que Solotov Que Que Solotov Que 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 Solotov Momento É Gato Olha Lança Moço 91 Isso É Um Absurdo Segurou o dedo Ali Pra Cima Eita E Tá Na Trocação A Babi Já Foi Puxa Já Foi Puxa Tão 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 E É Bu E A Babi Levou Mais Um E A Babi Agora Do Tri No É F3KS Eu Também Pensei Que O que a gente tem amanhã? Hã? O que a gente tem amanhã? Tipo, a gente tem algum 4x4 ou x3? Esténio Então Ficamos em primeiro Com O Squad da PTF O que? Com o squad da PTF em primeiro A line feminina da PTF Com 4 kills Em segundo A L3KS Somando 10 Fuckers Kills Até o momento Foi a line que conseguiu fazer mais kills Durante a partida E em terceiro Ficou a MTX Com 6 kills 6 abatezinhos Insano A PTF Viu bui nessa última Rinata Tu perdeu Rinata Rinata Tá aí Essa última aqui Insanamente Insano Se eu for tirar x1 O foco vai ser matar a Rinata Eita Só brota Bebê Só brota É Eu acho 4x4 aqui Que o Mami Tá querendo tirar Deixa eu dar uma olhada aqui Mas tem que ser Ou antes do x-treino Ou depois do x-treino Exatamente Ok Tá ligado né O x-treino A gente não pode faltar Porque A gente tá naquele A gente tá sendo Destoriado Eita Léo Peludo O Zapiro Chamando Insanamente Insano Fala Zapiro Amor Fala Zapiro 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 É de gracinha É de gracinha Você né Ele ganhou de fato Patata E patata Deixa eu Dá um pronto Não pô A gente tem um 4x4 agora Pô Ah Vou ter 4x4 agora Claro Pô Coloca o papel aí Então Beleza Coloca É contra A line da tua guilda Ah Então colocou pra tela aí Eu quero ver eles levando Um couro É a line do meu caso É a line do meu caso Não mas vamos ver aqui Se vai rolar Deixa eu ver se vai rolar aqui Cadê o O Digging Dong E o Carotada O Digging Dong tá aqui No Discord No Discord No Discord No Discord No Discord E o Prêmio Legend Só a venda Saber agora Você vai ter o mesmo 4x4 Vou perguntar aqui pro cara Qualquer coisa O Digging O Digging O Digging Ligou o micro E tá respondendo Pronto Pronto O Digging Fica mais no WhatsApp Do que no jogo Nesse prêmio Uhum Ó Chama o Digging O Bob Lee O Bob Lee Aí você joga Eu fico pra lá Eu fico pra lá Tem Tem discordando Essa pela Hã Tem discord não né Eu abaixo aqui Eu tenho discord Então vai meu filho Pô mano Passa o seu número Passa o link Do discord lá Tá dormindo Pô falando De cada dia Gente Não tô entendendo Mais nada O cara tava dormindo Entra no jogo Corno A gente vai alterando E a gente vai alternando Pô Eu vou jogar na sala Também né Tá ali Ô corno Vai lá mano Reconectando Internet de fresco Internet de padaria Pô Foi lá mano Internet de curva Ô Ding Dong Dong Meu Deus Meu Deus O cara tá no ódio Pô Beleza Beleza Tá Só entra Vai ter sala mesmo Vai ter daqui a pouco Tá ligado que no CS eu sou falido né Então vamos fazer o seguinte Vamos Parece eu mano Só sei jogar Hackeado Então vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Vamos aproveitar que tem uma galera na live Na live Carina Free Fire UFC Olá sobrevivente Você acabou de ser patrocinado pela Buia Me passa o seu número Pra gente entrar em contato Beleza Eu vou ser patrocinado pela Buia Pela Garena Sem ter nem entrado na primeira fase Passei nem na fase de teste Pra entrar no nível 1 Aí eu já tô patrocinado Beleza filhão Tamo junto Segue aí Segue aí Tamo junto Deixa Manda fogueirinha Já que tu é a Garena Tá ligado Foi a mesma coisa naquele dia pra mim Pra cima de mim O malandrão Tá ligado Só bora A gente é aqui Dragons TV Opa Tô fazendo um sorteio Troca a minha conta Pelo dos inscritos Você Você tá Olha lá aí A conta Tem todos os passos Quer? Pô mano Não quero não Eu não quero Se alguém que tá assistindo a live aí Quiser Eu tenho contato com o menor aí Dragons TV Tá ligado Eu vou salvar até A tua conta aqui Pra eu dar uma olhada Eu vou olhar agora A conta do menor Porém eu não Não me interessa Minha continha Minha continha Minha continha Minha continha Minha continha Pera aí Deixa eu olhar uma parada aqui Vamos pra o seguinte Esse Bob é fresco Tá na ilha de treinamento Tá treinando Treinando né Mas porra A gente vai jogar o bagulho agora O bicho entra no jogo Vai pra ilha de treinamento Ele tá gravando Ele tá gravando É Highlight Caramba Leva 75 E aí E aí A sala foi ligada? Ainda não A conta do boy é de Madonna Alguém se interessar Tá ligado Contato aí Menor Level 75 Tem vários passos 8.485 likes Gosta então Gosta então Fizaboo Deslives Quanto é de ser o Natuba Dá-lhe falido Deixa eu mandar aqui Insanidade Tô Opa Quem tá assistindo a live aí? Quer jogar um Compartilha Tão criando a sala Tão criando Tão criar a sala Quem falou? O Bob O Bob Peraí 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 Mano Pula que eu posso ter lá Mano Eu vi ele Tomar um coro Eu disse que não é pra tu dormir Corne Ah então no caso Esse 4x4 aí Vai ser contra a outra line Então vou fazer o seguinte Vou criar a sala personalizada Aqui Aí a gente joga Mesmo que a live tenha acabado Aí a gente joga Relaxa Vou fazer o seguinte Vou criar a sala aqui agora WM Vou lançar Primeiro A W né Tudo faz A W Vou criar E vou deixar aberto aqui Pro inscrito entrar E Charm Se a gente tiver na livezinha Tá ligado Ah não Jonathan Posso jogar com certeza Meu cliente Vai jogar Tem só Tem que esperar a seguir Vai tá em seguir né meu pivete Segue aí Tá ligado Eu sigo no insta E sigo na boia Segue lá no instagram Fortalece Não Segue lá Tá ligado Coisas leves Vou criar logo essa sala Vou criar filha Modo clássico Sem Eu vou botar uma Daqui a pouco eu botei Faixa de drop Arma Sniper É isso mesmo Solo Devo colocar Então Colocar Colocar Faço teste E depois eu vejo Fala criada A senha vai ser 1010 Confirma Pronto 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 Vambora Pode ser o ID Pô mano Pra tu entrar aqui Vou deixar O ID da sala Eles entram pelo ID da sala E pelo E assim que eu vou deixar O ID é 1939 0647 0647 0647 0647 0647 0647 Caraca Ui, ui, ui Espera, porra, pô, 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 pô Pô, 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 pô Pô, pô, pô Vai ficar uma outra tela, que é pra essa tela que não fica tão visível assim Pessoinha, só Fala, tu Obrigado, nome da sala, pô Foi linda Foi linda Bota a X1 do Scria, aí, pô Onde? O nome da sala A sala da live Da sala A senha, senha 1010, senha 1010, senha 1010 A tropa que tá entrando, a senha é 1010 Senha 1010, depois Bota o nome da sala X1 do Scria, pô É, vai O que tem usado? O Alp, obrigado, né? Aqui só Alp? Vai ser só Alp, filho Eita, coloca 500 de vida, pô Ah, é, né? Tem que colocar 500 de vida, porque se for só, aí vai dar bom, não É Velocidade deixa normal, né? Vai deixar normal Ah, eu vou usar daqui Meu parceiro é usado E chama aí, pô? Tem pra live é usado Cadê o Rinato? Cadê o Rinato? Não discordo, aí Ó, Rinato Ah, tá Só mais um, só mais um Pode tirar o nome do X2 do Scria, se é só de Alp Bota o X2 do Scria e libera, pô, a sala Posta de vida Tira a senha Posta de vida 500 500 Só mais menos, só mais menos Já que é só de Alp Eita, o Rinato tá já farpando 7x0 E aí, Alemanha? Logo tu, usado 7x0 Valeu, Luca A Laí saiu Saiu? Demorou Fazer o que, né? Ela saiu Esperar, né, pô Libera a sala, pô Tira a senha Ô, ô Ô, ô Ô, Marlon Entra aí, pô Vou começar, tá ligado, né? Mas calma, pô Não é assim, não Deixa eu liberar aqui Vou tirar a senha por uns instantes Ver conforme vai entrar a galera Um das Alpes Eu vou mudar o nome Ó, o Rinato tá com saudade do ousado É que saudade do meu Fiz um das Alpes Queria assim, ó Vamos ver quantas pessoas vão entrar Assim, do nada Não, muito Olha aí, ó Bota assim, bota assim É pra não ficar muito Ai Fica só Dá 10 para dar gol Só antes de nós, tá ligado? 6x0 Pode ser assim Tô nem vindo Vou esperar mais um tempo Vou repetir mais uma vez O ID da sala é 1939 0647 A senha é 1010 Vou dar Mais um minuto pra entrar Que é o Vou respeitar Delay E vou dar gol Vou colocar mais uma vez Sem senha Só pra ver se entra mais alguém Lógico que entra Vamos ver Quando bater aqui 20 pessoas Eu Vamos ver Agora não, Willian Agora não Vou abrir live aqui Vai Bora tropa Bora tropa A gente vai chegar aqui 25, 26 Ah, depois eu abro live É que eu abriguei live Na Twitch, tá ligado? Aham Já tu ia fazer o teste, né? Aham Mandar o ID da sala de novo Mas não já mandei Acabei de mandar 1010 O ID Ah, senhora Vou mandar de novo aqui o ID Vou mandar de novo aqui no chat Esse marrom tá parentando pela terceira vez hoje ID É Pronto Eu vou botar a senha Pronto, vou ter certo Óscar, começa a miséria Começa a miséria Quem é? Que foi que falou isso? Eu quero colocar ele pra fora agora O Gabs É Zapelo e outro Foi quem? Zapelo e outro aí Vai sair o Zapelo Tira a onda Agora essa Gabs Só de raiva Vou procurar ela Informe que ele volta Vou ouvir Pode deixar de ser besta Sala? Abre a sala Hã? Abre a sala aí Pra geral entrar Não, vou colocar mais não Vou tentar aqui Pôrra, tem vaga aqui Só a porra aí Pra completar a sala Sala cheia, pô Só que aí a turma da Da live não tá entrando Pô É que que eu faço Tá entrando sem vale barret Vale, né? Cara, vale, vale, vale Vale tudo Pergunta besta Mas eu acho que nesse Nesse modo aqui Não vai encontrar barret não Pô Ô, barret não Barret não Porque o cara vai querer Colocar gelo e não vai dar O gelo tá infinito, viu, amor? Porra, eu acho que eu derrubo o celular não Barret não, vale Mas como é que a gente vai proibir? Vale não Até a gente Se não A gente vê como é que vai nessa Puxa barret Vale Os dados de gente Chegou com o cara da LGD Boa Sala, pô Abre a sala pra ir Tem pouquinha gente É, mas pra que errei Nós Entre nós Quase as regras pra entrar A regra pra entrar É Seguir A buia Seguir No Instagram Pra participar Vem jogar Vem jogar Tá ligado Só bora Vou abrir de novo aqui Vou abrir de novo Pra galera entrar Vou mandar aqui Renata saiu daqui De novo Foi bem mandar áudio Aqui Não pode mandar Já vai mandar áudio pra quem? Ah tá Encheu, encheu Quase Ó o zap aí também Ó o zap Eita Brotou Brotou Agora Vai acender Eita na tela Da pelo É Do mod Acende 1010 Normalmente tá aberto Então vamos botar de novo E deu Poxa, já era Encheu, encheu Léo, começa Encheu Encheu, a gente tira Calma Não, não Começa Demona Calma Jogador Os inscritos 06 E aí, mas eu acho que o cara ia errar Que é isso Qual? O 45 Número do telefone É não É não 25 Eu acho que lá Vai nesse 25 Só O que é o garoto? Eu fico complicado Olha O que é que é Fica complicado Pô Tirar alguém Eu vou tirar Confiar Mas vamos ver as taxas dele Ok Pra mim Tem partida Não, pô Tem ranqueado Nem nada Nem Tem Tudo Uma partida Uma vitória Quarta-bata Deixa eu ver Chegou Agora abre Abre de novo Aí Chegou Já dá um entrato Preencher aí Tu começa Calma aí Pronto Aqui vai entrar a galera Que tá na live agora Entrou Entrou Infelizmente Entrou 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 Quem não entrou Só na próxima Vou começar Valeu Tamo junto Ah Deixa eu chamar O Clay Dele Entrou já Ele já entrou Ele já entrou Tio Clay É o Leon Né Leon Alguma coisa Já tá Já tá 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 Fechado Já Com Centro Tudo Mais Tudo Eita Não Era pra tu Abrir Quando encher Se tu Dá Não Relaxa Vai De Que Bora Sei se eu quis trocar Piar Olha o hacker Olha o hacker Relaxa Se for hacker A gente Pode ir na próxima Vai clima pra cima dele Olha o lado aqui Olha o lado aqui Cadê Aqui Aqui Não Coisa Rinata Aqui Do meu lado Também Aqui As coisas Marro Muito Eita Bagulho Agora vai ficar doido Liga 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 Aí Vocês Eu tô Com a minha Ligada Valeu Tropinha A galerinha Que tá Telando Muito obrigado Tamo junto É nóis Inscreve Aí Põ Pega Aí Seguei na Boia Daqui a pouco Tem mais Mais sala Personalizada Tá ligado Tá ligado Tá aquela força Tag lá no Youtube Inscreve lá no canal Dá like Tamo em live lá também No Youtube Quem tá no Youtube Vem pra Boia Quem tá na Boia Quando terminar aqui No perfil Tem todos os links Direcionando Instagram Segue lá Youtube Tá aquela força Deixa o likezinho Na última live Tamo junto É nóis E bora que bora Que agora o bagulho Vai ficar doido Tropinha Ave Maria Doidão Vocês querem me dizer Onde vocês estão? Oi Vocês querem me dizer Onde vocês estão? Cara Onde vocês estão? Eu tô shipyard Eu tô aqui Aqui Onde? Pega E eu tô em casa É frango É frango Vou outro boy Cadê aí Não tem panela não Tá tirando É bala, coca e gelo Panela Panela Não tem panela Não tem panela E é assim E é assim Bater panela Panela E não tem Bater panela É o fresco Eu tô aqui Tinha pra bater panela Tá errado no murro Já no ali Tô chamando Mano Tá meio lagando Aqui Tá pesando Já foi Supremo Já foi Boi Chegou pelas costas Já foi Supremo Chegou agachado Filho da Tão novo Boi Supremo Caralho Logo tu Pai O rei da Rafa Fechamos Não Eu vou chegar no fim Cadê Renato Eita Cadê Ligue Liga aí Liga aí Eu não sei No passamento Milhão Eles estão Tá onde eu tô Será que eu tô pegando Desse tanto de munição Onde eu tô Tá onde eu tô Tô sentosa A gente não tá correndo Não menino Xiii Marinho Pode chegar em shipyard Tá rolando uma treta massa Tem 10 caras Quando eu achar outra alp Eu vou Eu tô de Eu tô até uma alp Tô de dois canovias O cara só tá com uma alp Ele achou a segunda agora Mas não pegou Eu vou pegar Pegou Pegou Tá já o shiptropinho Cadê 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 Até Até o usado Tá aqui Que eu conheço a roupa Tá é Tá treta Pip Pô Ai Acho que o usado Morreu Agora eu vou pra treta Tá bem Vocês acharam a alp Eu tô com duas Toma uma É pra Bate soquinho Pô X1 é assim Eu tô com 20 salas Eu não Nunca Nunca Nu Oxe 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 Não é não Valeu Eu vim na live dele Valeu tropinha Pelos 111 seguidores Vamos ver se a gente consegue Bater a meta aí De 115 seguidores Tá ligado Tropinha É bacana A gente tem uma quantidade De seguidores legal Os apelos já foram embora Eu já levei o mil Beleza Agora só quero Botou drop aqui Não Botou? Não A tropa que tá aí Seria legal Você sempre frequentar a live Tá ligado Pra gente poder Dar aquela interação Nossa Eu tô chegando PEC Eu fui Lutear Fui lutear Tô sem gelo Não, tá de barret Tô não, filha De barret não, pô É só alp K98 Então Eita, gelo Tu tá onde? Tá, meu Eita, eu ter colocado Peta Com gelo Alguém me troca Com gelo Casa é tua Tô aqui Tu tá onde? Tô com fudendo gelo aqui Eu tô em PEC Tu tá onde? Tô em PEC Eu tô em PEC Eu tô chegando na casa L Tô chegando na casa L Casa verde Os caras tão Os caras tão Fiz a prisada aqui Os caras tão Que desapelo Eu tô aqui Casa verde Qual casa verde? Tô chegando Casa verde aqui Da Tilo Não Ah, isso vai fora A casa do Goder É tu que tá na casa do Goder É tu que tá na casa do Goder Vou dar uma bala de alfa aqui É tu que tá na casa do Goder Descendo aqui Não Eu tô aqui Vou tacar gelo aqui Ah, é outra casa verde Toma, dá o cu Vai fazer amizade Na placa Eu tô na casa verde Tô na casa do Goder Não é pra vir aqui não Se vocês me matarem Nas costas aqui Eu vou ficar muito fud Ó o viado Eu passei por aí Bota o Kang Bota o Kang Tem granada Nesse jogo tem Eita pixel Roubado Esse amigo pegou aqui agora Ei, sabe por que o cara me matou, boy? Eu agora sei Um ficou atirando em mim E ele E ele Tinha feito amizade com o cara Veio e me matou, pô Eles fizeram a mesma coisa aqui agora Morri Pô, tu pegou essa WM? É onde? A vida do cara nunca acaba não, pô O cara que matou Lá embaixo Eu tinha matado Vai te tirar comigo? Os caras tão trolando Ah, tá Tá mesmo Ó Cadê vocês? Cadê vocês? Vocês tão onde? Se fizer amizade Eu vou dar bão aqui na sala Tem cara chegando na casa do Goder Só pra avisar Feio uns 4 contra 1 Os caras ferraram os apelos Feio 4 contra os apelos, pô Ai, meu Deus do céu Misericórdia, Jesus Que porra, viado Morri, bai Eu morri pro filhão Tá ligado A próxima faz em esquadra, pô Esquadra? É Eita O mod já levou 1 Tira no crânio Tá ligado A próxima faz em esquadra, pô O cara tem mais chance Tem, né? Ui O esquadra é o duo Tá ligado, Léo? Aham Ah não, cara Só o tirão na cabeça Subiu na cara Ei, Léo Esse cara tu mata não, hein? Só faz tirar 150 Quem? Brota que eu sou o pés O cara que tava tirando aí Tu tirou 150 Hã? Já visse isso Cadê ninguém? Só faz tirar 150 Não, olha Tem mais Morri Deve hora que ele deu um tiro em mim Um pixel roubado da pô Aí eu buguei na mira Ih Deu errado Uns 4 aí é foda, véi Realmente Poxa, o cara tá camperando Não, não, pô O Renata Vai lá, Renata Vai lá no cara, Renata Vai aonde? O cara tá lá embaixo Na... Na guarita Puxa lá Guarita? É Vai, vai Na casa L É, 100 de cloquetal Vai lá Puxa lá Ele tá na casa L Naquelas 3 de cloquetal Na direção do postinho Matou eleu É O shopping 9 e 9 Tu tá matando? Não Tô assistindo o cara que me matou aqui Cadê... Cadê ele? Tá aqui, é? Tô na guarita Na guarita Porque a live caiu, leu Caiu Caiu Pera que tenha vontade A internet caiu aqui Uma guarita aqui Ele tá ali, ó A internet caiu Segunda guarita de cloquetal Mas... Mas ela volta automaticamente, pô Ai, tá aqui um cara Tem cara que tem lá Ela tá voltando Vou dar uma trase aqui em segundo Voltou Voltou? Ó, para ali Eu tinha voltado Ele não caiu aqui não Ainda coloca, mostra aí Vê aí, tropa Que caiu Voltou, voltou, voltou Voltou, voltou Vai não Recarrega aí, tropa Eu recarreguei, pô Voltou Recarregou, pronto O pink tinha subido aqui e voltou A net caiu e voltou O bicho tá mirando lá no cara, vc Meio miradão, menino O bicho que matou Que matou o cara que me matou Tem que relar uns 10 títulos Pra recuperar de volta, né? Até agora Minha cabeça Chega lá Bora Tem cara casa ela Comigo? Tu tá aí na casa ela, hein? Tu tá na casa ela, né? Aqui de... Casa ela e onde tem um... Ontem é o culpador? É, bicho É, ele tá aí Ele tá tentando subir em cima do... Tentando subir em cima do bagulho ali Da poste de gasolina Olha ele, que foi terminado Aí Olha o Zap matando Olha o Zap matando Olha o Zap pensando Zap ele Quando o Supremo me mandou o Link de Tornic Oi, 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 oi Que é o Link de Tornic Manda pra ele aí Como é que eu mando? Tu não tem o Instagram dele Mas tu não tem o Zap dele? Tem não Oh, peraí, peraí, peraí Que já já eu mando Eita, eu não achei um gelo, pô 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 Eita, eu não achei um gelo O Link do Discord já já chega meu, gente O meninão aqui foi Toma, ah Eita, capa do caramba quem foi o de outro que matou? Bilu. Bilu 4x4. Olha aí na tua frente, ó. Ele é capudo. Ai! Porra! Meu ovo vai chamar esse cara. Renata, agora eu tomo capote. Também, nem. Esse cara é mulador. Rapaz. Na moral mesmo. Eu fico até me achando um fracassado quando todo mundo vê um cara que joga muito e diz assim Esse cara é mulador. E quando os caras me veem jogando e diz assim Esse cara é mulador. Eu fico até triste, porra. Eu fico até triste, meu. Ai, não é... Ai, não é... Ai, não é mulador não. Ai, não é mulador não, menino. Ei, eu já mandei tu usar pelo aí. Já mandou? Beleza. Caraca, minha internet tá docento. Tá doido, né? Tipo... Ah, mano, os caras também não precisam comprar um, viado. Bacana. Ficou a gente pirar de lá, fui pegar uma WM lá. Hora que eu vi, tinha cinco nego em cima de mim. Falei, tá, porra. Mesma coisa comigo, Zapelo. Sério? Fizeram a mesma coisa comigo. E foi esse cara aí que me matou? Foi qual? Não, mas não foi esse cara aí que me matou, não. Esse cara foi o... Caralho, agora que eu... Esse cara aí que matou o cara que... Ah, ele é emulador, ele é emulador. É emulador. Sim, ele é emulador, olha. Ó. Beleza, tropa. Zapelo. Que? Esse bicho aí matou o cara que fez a cocope da mim. Sério? Caralho, bonito. O cara aí tá? Ó, tem chumizinho. A menina é meio bom, hein? Meio bom. Ah, não, peraí. Meio bom. Vai. Vai ter outra? Muito bom. Vai. Vai, lança a granada agora. Vai ser de lança, que o Supreme vai criar. Eu tenho sala não, desgraça. Cadê a tua sala? Eu não criei no X-Train, né? E perdeu. Eu que perdi a sala, criei e perdi. Mas o Supreme criou outra também, hein? Caralho. Mas eu fiquei esperando, não é não? Tu ficou esperando até 2 horas? E ele... Aí o tempo esgotou e ele ganhou 2 salas de quebra. Foi não, pô. Foi? Tu te falou? Ah, vou fazer isso também. Ai, eu fui no pé de mim, que eu queria errado. Ai, no ca... Eita, no pezinho. É o monopé. Então quer dizer que quando... Quando dá tempo esgotado, tu ganha a que tu fez e ainda ganha mais 1 de quebra? Eu acho que o Supreme ganhou 2, né? Ó, o bugizinho. Tô um pouco de bug. O R.N. Tome. R.N. R.N. O cara foi amizade, tomou no cu. E o Obito. R.N. R.N. Lá não vai. O Vito, o T.I.R.A. Eita, o Obito, o T.I.R.A. Botou o palasca. O Obito, o T.I.R.A. Ô, o cara é muito doido, né? Ele dá as costas no inimigo. Não, mas esse é um amigo dele, pô. Ele dá para dar capa muito fácil. Ele dá para dar capa muito fácil. E o... E o Tio Cleio tá doutrinando, tá? Só lembrar. Ele dá para doutrinar nessa sala aqui. Ele já matou uns 4, gente. Tô surpreendido. Oi, Léo. Faz... Faz... Faz modo esquadro, pô. É, não é? Eu tenho um de lança agora, mano. Mas faz esquadro. Esquadro só presta solo. Esquadro não, só presta solo. Aguentando... Mas é munição infinita, caralho. Bota esquadro. É, mas faz esquadro pro lança. Faz isso. E aí, tropinha. É quem tá na live, quem vai dar opinião. E aí, ó. Levou mais um. Levou um cruzado. O tio Cleio, pô. Matou. Olha ele lá embaixo. Ô, desgrave do celular. Fica a cartela certa. Aí. Tomou uma. Morreu? Já não vi o nome de Ding. Sim. Ei, mas o Bob morreu. Eu também não vi nada. Onde o Bob? Sem atribuir. O Bob morreu com a Rinada, pô. Tem quatro cento e pouco na cabeça. Se você não quer tomar, não. Ó, o Carnaviu tem atribuir. O Bob fez a trocação com o Rinada, pô. É, mas... É, mas um capocou. Ah, ele morreu com a Rinada, pô? Foi, pô. Bob morreu com a Rinada. Não, 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 não. É, cara. É, quanto vivenho? O Zap ainda tá vivo, véi. Tomou o quanto na cabeça? Então, no caso, é Zap. Zap e óbvio, o tio Cleio, pô. Oi, Rinada. Oi. O Bob tomou o quanto na cabeça? Quatrocentos e pouco. Aí, o Filaire foi correndo. Foi correndo, foi correndo, foi correndo. E eu falei, é, volta aqui. E tava muito fácil dele me matar, porque ele tava de WM. Ah, tá. Eu fui seta de 20, tá muito difícil. Mano, pegava o pituzinho ali, ó, tu. Já era do que eu tava dando ali, que eu tava nem tacando. Se a Alka aí tivesse... Alka não. Se a K98 tiver sua tributo aí, também ia ser me tapelando. Porra, verdade roubado pra caralho. Nem compensava jogar com a WM. Não, eu pensava não. Não, eu não ia tentar. Ixi, o Bob tá agora aí, morreu. Tô no meio dos dois. E o Tihra. Você putiu o Clay, o gado da Rinata, da Albuja. Ah, é. Logo o meu, tá vendo? Toma, tá do Wish. Deu feito com o Blanca. Olha quem ganhou, olha quem ganhou, olha quem ganhou. Olha quem ganhou, olha quem ganhou. É, a interessa. Olha quem ganhou. Ele, lá porque também tava lendo e seu primo também tava vivo, Zatul. Representa o Apatel. Representa o Apatel. Eu tava vendo aqui, Zatul. Segura o Manta com a Zouca. Tem que ter esses amigos na frente. Vota o Squad, vota o Squad, vota o Squad. Pelo menos alguém que representa. Quem vai comigo, quem vai comigo, quem vai comigo. Eu, eu, eu vou contigo. Quem mais? Chamar eu. Eu, então bora. Então bora, tá formado o Squad, então. Tem que desfazer a sala, pô. Tem que desfazer. Quase que ele fez. Hum, sono. Já me focaram. Madara, o Tihra. Ubito, o Tihra. E aí, vai ser Squad mesmo? Squad. Vai, Squad. Lança. Lança. Vem, vem, vem. Pensa de fogo supremo. Não sei o que eu tinha. Faz isso. Presta atenção, presta atenção. Presta atenção. É, é. Porque tá modo de drop aqui. Como é que eu faço? Peraí, pô. Presta atenção, presta atenção. Foco aqui. É apenas pistola, snipe, arma branca ou granada. E aí? Granada. É lança de granada, não é? Não, só tem as duas opções aqui. Ah, pistola. É modo loucão. É modo CS que tem... É modo CS loucão. Que tem lança. Ah, é? É, que tem lança. É modo CS loucão. E a WM também. É. Pô, mata pra cara. E aí, tio Mody. Amassou agora, hein, meu pivete. Ligado. Toma aí. Eu boto só pra gente ir a onda, pô. Só a gente mesmo. Deixa os inscritos assistir um pouquinho. Pô, peraí. Deixa os inscritos chupar um dedo. Aí vocês quebram também. Peraí, pô. Alguém chamou o... O Lianco aí pra entrar aí. Modo CS loucão, hein? Tá aí, meu filho. Tá vendo? É modo CS. Tem live, então. Pô, tentando fazer a... Nada. Solo, pô. Eu tô bugado. Hora do voo. Meu filho. Tem que botar ali. Modo clássico. Tem que colocar modo... CS, né? Quantos quadros? Eu boto aqui. Modo competitivo. A modo loucão. É aí, ó. É. Vem. Lança, eu vou me matar. Munição. Lança, eu vou me matar. Munição finita. Aí fica foda de nada. A vida, a vida, a vida, a vida. Não dá, velho. Não dá. Alta vida 500 também, pô. É lança? É verdade, porque é um lança da Jadotron. Eu vou botar a vida 1. É esse... Esse... Nossa. A vida 1 aí fica foda. Uma queda? Cadê? Quantas partidas? O cara só tá... Duas partidas. Caraca, tu não pica, já cai. Treze. Eu vou me matar nesse lança, eu tô até vendo. Vambora. Mas é um homem macaco, correndo atrás. Cadê o... Um homem macaco, que não tem alma. Ai, meu coração. Eu vou com o outro espalhinho. Um homem macaco, ele me chamou. Bora, filho. Cadê o Zapelo? Zapelo tá entrando. Aí, me chamaram. Aqui tem delay, relaxa, pô. Eu tô ligado. Deixa eu criar a sala aqui, mano. Entra aí, entra. Entra aí, tio Clay. Então, tá aí. Zapelo já entrou. Calma aí, Renato entrou. Tá ligado. Ah, com o Supremo eu também vou não. Com o Supremo eu vou não. Com o Supremo, bora aí, irmão. E aí, é contra o Supremo, né? É contra o Supremo, tô te falando. Com o Supremo, bora assim, irmão. Você não é o rei do lança? Com o Supremo, você não é o rei do lança? Supremo tá com a namorada dele ali. O emulador não troca. Calma aí. O emulador não troca. Deixa eu te passar a visão. Deixa eu ver. Você vai completar aqui. E eu te mando, tá ligado? Salve, salve, salve. Tá ligado? Tá ligado, meu irmão. Ah, então eu vou aqui também. Ah, então eu também vou aqui, mano. Tá ligado. Então deixa eu com minha namorada aqui agora. Ninguém vai atrapalhar, não. Pera aí. Agora é minha vez de preto, tá ligado? Ninguém quer que o time. Entrou um cara aí, entrou. Quem foi que entrou? Ah, não sei o cara aí, ó. Ah, eu vou aqui, tá. Ah, eu vou aqui, eu vou aqui. Pronto, cara forrado. Ó o louco, mano. Se vai sair... Bora, Supremo. Bota um... Pera aí, pera aí. Quem se faz do isso? Quem entrou? Uh, pera. Bora, Léo. Bora, Supremo. Ei, ei. Bota o Lincoln pra até lá. E depois, quando tu for pra lá, tu sai. Ele vai, ele vai, ele vai. Ele vai. Bob, pro outro lado. Tá faltando mais um. Cadê o... O Lingo? Ô, mano, você vai deixar esses quadros aqui mesmo, mano? Ô, rei do lanço, ele vem pra cá. Ô, Supremo, vem pra cá, mano. Ô, velho. Manda o Lincoln ir pro outro. Tá aí, pronto. Ah, tá com o Fast Lewis. Entra aí, então, mano. Cadê tu? Tu saiu? Calma aí, calma aí. O Fast Lewis saiu. Cadê ele? Ai, ai, ai. E é boa, assim? Aí, agora? Quatro. Fica. Ô, mano, entra aí. Pode entrar, Fast Lewis. Como tu tá pedindo pra entrar aí. Calma aí, só tá faltando um tu. Então, o ID é esse que tá aí na... Entrou, Fast Lewis. Entrou? Pronto. Entrou, então tá... Ih, vai ser esse squad aí mesmo? Calma aí. Eita, poxa, e aí? Como é que faz? Espera. Bob, Renata, Zap. Deixa eu ver o meu squad, viu? Passa o seu patelado aí. Opo, opo, tá errado você ir. O Zap é pra cá. O Zap? O Zap não, o Zapelo. O Zapelo. Aí o Zapelo vai pra lá e... Aí o Zapelo vai pra lá e ele vai pra jogar. O Zapelo é aqui, pô. Tá doido. Vai pra cá, Zap. E quem é que vem pra cá? Isso. Aí. Vem, meu. Vem, meu. Na Rádio é um pó. Só o Pedro calabouco. Vai. Só de lança, né? Só de lança. Só de lança. Tu sabe com quem tu tá jogando, né? Só de lança. Léo, o Bob, tu sabe com quem tu tá jogando conta, né? Só vale lança. Só vale lança. Só vale lança. Só vale lança. Eita, tomou 101. O Prêmio já tomou 200. É só lança ou pode pegar? É só lança ou o Luiz? É só lança, Luiz. É só lança. Puta, eu peguei deserto. Eita, caí. Quem me derrubou? Quem foi esse filho da peste que me derrubou? Ai, seu poder. Ah, meu Deus. Eu vou matar a toda. Olha quem foi. Tio Clay, pô. Cuidao. Eita. O que aconteceu? Foi dois aqui. Só que o lança deu mesmo. Lá vai. Só sobrou, fã. Só sobrou o Bob Joe. Vai, Bob Joe. Eu não matei ninguém de lança, pô. Você tem ganho. Meu Deus do céu. Eu vou matar o Bob Joe. Eu vou matar o Bob Joe. Tá meia? Vou comprar o Bob Joe. De fato, capa 4. Vou comprar o Bob Joe. Ei, ei, ei. Não, não, não. Eu vou comprar o Bob Joe. É foda. Eu vou comprar o Bob Joe. Oi? Me dá um gelo aí, Luiz. Toma, 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 toma. Tem aquele sapatinho. Cadê meu gelo, Luiz? Tá, eu tomo um gelo aqui, ó. Eu vou comprar o Bob Joe. Valeu, valeu. Eu vou comprar o Bob Joe. Eu vou comprar o Bob Joe. Ô, se pegar aquele sapatinho, eu vou pegar isso aí, mano. Quer nem saber. Não, mano. É, vale só. Ei, ei, ei. Não, 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 não. O cara tão voando. Ei, ei, ei. Não vale voar, não. Vou cancelar a partida, viu? Vou cancelar a partida, viu? Ei, ei, Supremo. Avisa pro... Ei, ei. Para de voar, para de voar. Não, não, não. Avisa pro teu squadro para de voar. Para de voar, para de voar, para de voar. Aí eu vou cancelar a partida, viu? É, tem que... Tem que esperar até parar. Toma aí, René. Tu não é o Bob de lança? Toma aí, ó. Toma aí, ó. Toma aí, ó. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Não! Bota, René, o Barros finaliza meio aqui. Finaliza meio que o lance. Bota, bota, bota. Vá, vá, vá. e aí o rene caiu rene caiu rene caiu salva de novo se não é o rei do lança rene morreu quero saber não quero saber não a botinha tem que falar com ele não pode não eu tô sendo oprimido a botinha não viu a botinha não é só lança que botinho que botinha rapaz tá achando que aqui é eu vou fazer eita porra não pode ver o seu cabeçudo ah vocês agora vão se ver na minha mão cara e aí e aí tem cara aí voando leão tem cara nascer tem cara voando mais uma eu tô num voo não tô voando não não eu vi um cara voando é verdade é o cara voando e aí pivete tem cara voando aí já vamos parando eu tô voando não eu tô num voo tá na casa pra cá e aí eu vou 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 colocar aqui de rinata agora e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aíM dat boys e aí 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 eu vou pegar essa jogada eu vou pegar essa jogada depois bicho lá na live eu acho que o jogador eu fico rindo nada toma eita eita alô a boca eu já vou braço e aí e aí e aí acordei morri para o bob o 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 Eu que não tava fazendo nada, eu já fui MVP. Porque eu deixei. Não sei porque eu deixei. Eu da capa, né? Eu da capa, né? Bora, eu quero um x-o normal agora nessa merda. Ejeita. Moda o loucão aí, loucão. Calma aí, calma aí, calma aí. Irmão, irmão, irmão. René, meu freguei. Calma aí, tropa. Rapidão, rapidinho. Todo mundo silêncio aí, só pra eu fazer uma parada aqui. Não, eu diminuo, pode conversar. Pode contar falando aí. Eu vou diminuir aqui, só o ódio de vocês. Tropinha. A galera que tá na live aí agora assistindo, tá ligado? Deixa aquele likezão insano que tá pelo YouTube. Quem tá pela buia. Segue aí, pô. Deixa aquele likezão insano também. Manda fogueirinha, quem puder. Tamo junto, é nóis. Acompanha as lives, que é o principal. Vou finalizar por aqui. E amanhã tem mais. Tá ligado?